Como ter resultados mais rapidamente com aquilo que a gente conversa aqui? Liga da atração, poder do subconsciente e tudo mais. Esses dias eu tive algumas conversas com alguns alunos da primeira turma do Método Subliminar que gravaram depoimentos e tal, eles ganharam 30 minutos de conversa comigo e foi algo realmente muito bacana, me deu vários insights, além de poder bater um papo bacana, o pessoal realmente, muita gente boa, e me deu várias ideias de coisa para gravar aqui para você. E uma dessas conversas que eu estava tendo, um dos alunos, ele falou sobre a questão da velocidade, como que ele aplicou uma coisa que eu ensinei em um vídeo e que para ele deu muito certo na questão de velocidade. Que é o seguinte, muitas vezes, por que as coisas demoram muitas vezes a acontecer? Muitas das vezes é porque a gente acredita que vai demorar. A gente acredita. Então, no caso dele, ele estava mencionando que ele tem alguns objetivos, tal, com relação a... Ele tem fazenda, algumas coisas assim, e ele tem alguns objetivos relacionados a isso. Ele falou, olha, eu tenho... eu tinha objetivos para daqui a 10 anos. Ele falou, então, eu tinha um objetivo muito claro, mas eu tinha colocado esse objetivo daqui a 10 anos. E, seguindo a técnica que eu vou explicar aqui para você, ele falou, olha, eu sei que eu vou conseguir isso com até 3 anos. Ele falou, estourando 4, 5, com 10 eu tenho certeza que não vai ser, vai ser com 3, ou 4, ou 5. Então, ele trouxe, vai reduzir pelo menos na metade do tempo a conquista dos objetivos, simplesmente fazendo uma pequena mudança. Uma pequena mudança. E que mudança é essa? É quando você fizer a sua reprogramação, você colocar coisas do tipo, rapidamente, muito em breve. Vou dar um exemplo aqui. Então, vamos supor, no caso dele, vamos supor que o objetivo seja... Ah, eu quero ter... vamos supor, 10 milhões de reais. Eu vou... eu coloquei esse objetivo lá na frente, daqui a 10 anos. Ok? Já é uma coisa boa, né? Porque boa parte das pessoas, daqui a 10 anos, não vai ter esse valor. Então, ok. Mas, e se ele trouxer mais para cá? Como que ele pode acreditar? Tudo começa, você sabe muito bem, tudo começa com a sua crença. Como que ele pode, então, primeiro acreditar que ele vai alcançar isso mais rapidamente? Simplesmente, como que eu posso conseguir, x objetivo, 10 milhões de reais, muito rapidamente? Como que eu posso... como eu posso conseguir isso muito rapidamente? Ou, é... por que é perfeitamente possível? Aqui vai ter ciclos, né? O primeiro ciclo, que é o do é possível. Por que é perfeitamente possível? Muito em breve, eu... x, y, z. Então, muito em breve, rapidamente, quando você coloca esse tipo de palavra, né? De frase, aí nas suas afirmações, afirmações, ou na sua reprogramação por áudio, o que que vai acontecer? Você vai acreditar que isso vai acontecer mais rapidamente, ou mais brevemente, e isso de fato vai acontecer, tá? Então, use isso. Use isso. Você não precisa, né? Ah, nossa, as coisas têm que ser demoradas. Não. Não tem essa necessidade. Aplique isso, tá? Aplique isso, que eu posso te garantir que vai dar muito certo. Ah, é o seguinte. Se você não participa ainda do grupo VIP, no WhatsApp, onde eu tô publicando alguns conteúdos exclusivos, não deixa de participar. Clica no botão. Tem um link aqui abaixo, né? Um link aqui na descrição. Clica nesse link pra fazer parte desse grupo. Beleza? Fez sentido? Aqui é a nossa conversa. Deixa um comentário aqui abaixo. Gosto muito de saber o que você tá pensando. E se fez sentido, dá um like aqui também no vídeo. É isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.